Dia, vamos lá. Hoje é dia de reviver o passado. Vamos ver um vídeo que eu gravei no dia 16 de agosto de 2021. E depois eu vou mostrar como que estão essas vacas hoje e o campeão. Olha o tanto que ele estava pequenininho. Bora acompanhar esse vídeo? E no final do vídeo tem gado à venda aqui no estádio de Goiás. Eu vou falar um negócio. É difícil. Que que é isso? Bom dia, campeão. Que que eu gosto de você? Mas, ó, meu pai comprou esse boi. Mas pensa no trem bravo. Divino padrão eterno, nem chegava perto do curral. Ficava, não tinha cerca que segurava. Agora vai pra você ver. Virou um cachorro de manso. Mas é bonito. Você quer que eu gosto de você? Vem cá, vem. Campeão. 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 Que que está o Ian? Hã? Que que está o Ian? Ele gosta de coça com o pisão dele. Mas olha. Pode passar atrás dele agora. Levanta até o rabo. Vamos lá. Campeão. Campeão. Será que eu vou montar nele? Seguro. Ó, ele levanta a cabeça Vem, você quer que eu costa você, vem cá, vem Capião, Capião, Capião Esse menininho que nasceu, mamãe minha Esse menininho Mabel, deixa eu ver seu menininho E você, Capião Bom dia, Espadilha Tudo bem? Espadilha 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 Ó Deixa de custosa Isso menino Vai meu Deus, tô cercado Vem Padilha, vem Deixa eu costar você, vem Você quer mamar, né Padilha, Padilha Padilha Bom dia Olha quem tá aqui do lado Bom dia que menina mais bonita campeão e olha até baixa cabeça para cortar essa menina bonita e é meu beijo e isso é muito bom mãe eu vou cortar essa menina essa menininha bonitinha né campeão e o campeão quer que corte ó você quer que corta você meu Deus deixa eu cortar os dois quer mamar né você quer mamar né Padilha chega abaixo a cabeça quem diria e você é mamãe deixa eu coçar você também entendeu que eu quero ficar com esse outro aqui ó cadê ele deixa eu coçar ela também menina dá um beijo aqui para o povo deixa eu passar aqui dê licença dê licença na espadilha eu vou coçar pra lá chega vou coçar mais ninguém não chega né chega chega campeão campeão Padilha chega hoje o campeão tá com seis anos de vida mais manso do que nunca e tem encantado todo mundo esse canal muito obrigado por assistir e bora acompanhar a mansidão do campeão o o o Tchau, tchau. 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 Tchau.